Música 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 Disse que não é só bem de nós E não vai pra lá atrás Tirei de mim Mas eu tenho certeza de nós dois Se o cheiro está na minha cama até hoje Eu não tenho certeza de você Tirei de mim Hoje a galera vai me tocar E não me pedir Meu coração não existe Bem de você me deixou Meu Deus Eu fico, me mal, me batiz, mais De pé no pé, no entanto cidadão Eu fico, me mal, me batiz, mais Debe salvar de seu peixe Eu fico, me batiz, mais De pé no pé, no entanto cidadão A vontade de nós, e da tua saudade, eu sempre juro, eu sempre juro, eu sempre juro, eu sempre juro. A vontade de nós, e da tua saudade, eu sempre juro.